O meu nem, já faz um tempo que a minha vida tá virando um bololo Por isso tá difícil, eu sei, também te entendo Por isso dou pra da Gucci pede, se tu mosca te dão a casa também Só não entendo, por que cê rouba minha brisa quando vê coisa no celular Eu só lamento, mas a minha vida de artista tá difícil de lidar Gastou na loja da Prado, duzentos na conta do Sopra Acelera a áudio portada, toda laranjada Balenciaga no pé, nunca rendo pra me ganhar não, não Doendo o pescoço com ouro, mas isso do cordão Se quis, mandei, prendi, banquei, silicone dê Me pede uma vez, que cê sabe que eu tô Te vejo meu coração batuco igual samba E minha perna bomba Porque a gente se entende no olhar Me perco quando a bunda dela balança Sabe que me encanta E sabe como provocar Eu sei que todos os nossos problemas te cansa Então deita aqui, descansa Na cama, vamos consertar Meu neném Já faz um tempo que a minha vida tá virando um bololô Por isso tá difícil, eu sei E também te entendo O puris dobrada, Gucci pende Sinto um moscate, dão a casa também Só não entendo Por que cê rouba minha brisa quando vê coisa no celular Eu só lamento Mas a minha vida de artista tá difícil de lidar Eu só lamento Obrigado.